O meu pecado estava diante de mim, ou seja, Davi na volta da consciência, ele acordava e o meu pecado continuava ali Com uma dívida, dizendo Davi, ainda está devetor Não foi removida a sentença ainda Está diante do pecado, estava diante de mim, mas agora depois que Davi se humilha, Davi é removida a sentença Aleluia Eu entendo que em parte o pé Em parte, eu estou profetizando É a palavra Glória Mas é para a tua restauração Glória Nós temos esperança O texto está dizendo que nós temos esperança da glória Esperança da glória Ou glória a Deus Verso 2 de Romanos 5 vai dizer Por intermédio de quem obtivemos Pleno acesso pela glória a essa graça na qual agora estamos firmados Nós somos firmes E nós gloriamos da esperança plena da glória de Deus Glória a Deus Glória a Deus A esperança, só para que nós compreendamos a esperança É uma esperança É uma expectação de um bem Que nós desejamos Que nós almejamos Que nós estamos com o coração desejosos por esse bem E aqui está falando que Quando está falando Da glória Que nós temos esperança plena na glória de Deus Esse texto que o Paulo está tratando Do fim Da nossa salvação eterna Quando nós entramos Não está falando daquilo que nós vamos desfrutar aqui Ainda que Deus tem Mas está falando do fim já E quando nós entrarmos nas mansões celestiais Nós vamos desfrutar dessa glória A salvação Plena da salvação Por quê? Nós somos salvos Mas cada dia nós estamos tendo salvos E seremos Salvos Nós estamos E nós não somos os que pregamos salvos Salvos para sempre Porque está sujeito ao ponto da caminhada Pular do barco E a salvação é para a igreja Para que eles continuem sendo igreja Andando Na glória de Deus Então dia após dia nós estamos sendo Salvos Até que nós entramos Para a glória Eterna Aí nós estamos Totalmente Salvos Não tem mais perigo Não estamos correndo mais risco Nenhum Porque entramos Na glória Eterna E Paulo vai tratar isso No mesmo capítulo Verso principalmente Verso de número 9 e 10 Ele diz logo Muito mais agora Sendo justificados pelo sangue Seremos Por eles Salvos da ira Amém Vamos dizer Salvos da ira Ou seja Nós não entraremos Em condenação Nós estamos Livre do juízo final Salvação Eterna Garantia Na presença de Deus Estamos salvos da ira Porque se nós Sendo inimigos Como os reconciliados Com Deus Pela morte do seu filho Muito mais Estando já reconciliados Seremos salvos Pela sua Vinda Seremos salvos Pela sua vida Escaparemos Dos Fragelos Escaparemos Da justiça de Deus Que virá sobre essa terra Para Contra o pecado Da raça humana Escaparemos A glória Na vida Que seremos salvos Eternamente Junto com Deus Por isso que Quando Paulo Continua escrevendo Colossenses 1.27 Ele diz Os quais Deus quis fazer Conhecer Quais são as riquezas Da glória Nesse ministério Entre os gentios Que é Cristo E aí ele diz assim Que é Cristo em vós Esperança Da glória Amém Esperança Da glória Essa esperança Tem que estar viva No nosso coração Por isso que Paulo Usa uma expressão Tão linda Quando ele diz assim Seve paciente Da tripulação Perseverai na oração Mas primeiro Ele diz assim Alegrai-nos Na esperança Porque ainda que nós Nós temos esperança E essa esperança É da glória Eterna Aqui podemos estar Sujeito a aflições E dificuldades Mas temos esperança Na glória Eterna Onde vamos estar Para sempre Com o Senhor Por isso que eu tenho Ignorante Acerca dos que já Adoram Para que não Os demais Que não têm Esperança E havia um grupo De cristãos Que não acreditavam Mais Daqueles que já Tiam morrido Que o estar Na glória Eterna Estava sem esperança Dos seus entes Queridos E Paulo está tratando Eu não quero Que vocês sejam Como os demais Que pagões Que servem Meu Deus Que não entendem O projeto A salvação Eu não quero Que vocês sejam Como eles Mas eu quero Que vocês sejam Esperança Ele vai começar A prazer Ele dizendo Que aqueles Que dormem Cristo Ressuscitarão Primeiro Oh A glória Glorificado É o nome do Senhor É o nome do Estado Aleluia Diante de nós Para encontrar Com o Senhor Na glória Por isso Que há esperança Há um provérbio Que diz assim Principalmente no Final do verso 32 No versículo Capítulo 14 De provérbios Vai dizer Mas o justo Até na morte Se mantém Esperançoso Amém O justo Até na morte Se mantém esperançoso Há um ditado Provérbios Popular Dizem que a esperança É a última Que mora Mas o justo O justo A esperança Vai conduzir Ele Aleluia Para o Glória Eterno Ela não morre Ela vai conduzir Ele Para viver E desfrutar Da glória Eterna E eu convido Que vocês A força Eterna Quero terminar Dentro do horário Glorificar O nome Do Senhor Bendito É o Senhor Você tem Essa esperança No seu coração Aleluia 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 Mas pastor O senhor Leu o versículo E a senão comentou Peguei a frase Do tema Os privilégios Que estão Em Cristo Jesus Mas o texto Está dizendo Que nenhuma Condenação Há Para quem Está Em Cristo Comecei No texto Esse texto É condicional É para quem Está Amém Aí é a hora De nós Refletirmos Estamos Em Cristo Nenhuma Combinação Há Os que estão Em Cristo É condicional Estamos Estamos Em Cristo Aí você Viu Não é É essencial A igreja O que é De mais adorar Deus E aprender Mas Só eu Estar na igreja É não É só Só eu Ter uma credencial De medo Não resolve Eu preciso Estar em Cristo E aqui É a posição De privilégio É de estar Em Cristo Quem está Em Cristo Nenhuma Condenação É Ah Vai entrar Na glória Eterna Vai desfrutar Da salvação Então mantenha A tua posição Mantenha Ainda que possam Virem ofertas Ainda que possam Virem provas Possam Virem dificuldades Mas mantenha A presença De Deus Aleluia Mantenha Ser firme Não desista Glória a Deus Nessa caminhada A gente vê Várias pessoas Que desistem Na caminhada Por errar Muitas vezes Falhar E ceder em alguma coisa Mas não desiste Faça como Davi Reconheça Que você precisa Da misericórdia Que você precisa Ser restaurado Volta aos pés E continue Caminhando Volta ao caminho Continue Intenso Não desista Corra de abel Leja firme Adore Se você tem razão Vai louvar a Ele Nosso privilégio Nós temos De estar em Cristo Jesus E se você tem razão 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 Chegar hoje Nesse trono da graça Porque eu preciso Algo para a minha vida Vem Onde eu morar Junto com os ombrenhos Daqui vai morar De que eu preciso Não há bênção Uma cura Ou precisa Até uma restauração De Deus Vem Que a Deus Vem Como sinal De demonstração Que se tivesse Chegado De trono Da terra E se você tem razão Aleluia Venha Aleluia Ela canta Ela passou Ela manda Ela é de glória Deus Aleluia Glória Vem Que a Deus Aleluia Aleluia Glória Aleluia 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 A comida esse nome é maior que tudo ele é A comida esse nome é nome de Jesus A comida esse nome é nome de Deus Aleluia A igreja levante a mão Vamos orar pelos nossos irmãos que estão aqui precisos O Sobreiro, nos ajunte agora por duas mãos É o momento de nós orar, é o momento de terça-feira, vem sim E Deus age pela palavra Então enquanto nós ministramos Sei que Deus está aqui E Ele pode operar, a vida de cada um que está aqui precisa Nós precisamos Cada dia Aleluia, Pai Em nome de Jesus Nós estamos diante de nós Aleluia Administramos a Tua palavra, Senhor Aleluia O direito da glória eterna Segura agora Nós chegamos junto com Teus filhos Tuas filhas que estão aqui também precisando de algo nesta noite Aleluia Aqueles que reconhecem que precisam perdão Glória a Deus Glória a Deus Venha Tu é que me derrubando A mão de sangue Precioso Jesus Jesus Cristo Restaurando Restaurando Sarando Glória a Deus Aqui a Tua graça se manifesta sobre vida da guerra da noite Curando-se se estiver enfermo Animal Ele me mandará Ele me mandará Curando-se se estiver enfermo Aqui também tocando Eles fazendo as enfermidades Pela autoridade Pelo poder que há No nome de Jesus Cristo O Senhor vem tocando Sobre vidas que estão aqui Sabe quando chegaram até o Senhor Abatidos, angustiados Feridas na alma Mas nesta noite Saram Saram a parte emocional De pessoas que estão aqui Achando que vão dentro Uma depressão Aleluia Mas que nesta noite Sejam um ser restaurado Sarado, levantado Que vem a graça Sobre remis Vem a graça, Senhor Sobre a vida deles Sobre o mar deles Para a glória No Teu nome Nós adoramos Aleluia 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 Podem voltar adorando E glorificando e exaltando a Senhora Aleluia 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 Oh my God.